117 anos de tradição, títulos, ídolos e vitórias. Um dia para quem é rubro negro dos pés à cabeça. O clube de regatas do Flamengo fez muita festa nesta quinta-feira para celebrar a data especial na Gávea. Enquanto isso, bem longe dali, no Ninho do Urubu, jogadores deram um duro danado no treino. Para eles, nada de bolo, brigadeiro, nem salgadinho. Apenas muito trabalho para tentar terminar um ano que definitivamente não vai deixar saudades. Apesar da data comemorativa, o rubro negro não tem muitos motivos para comemorar em 2012. Além das eliminações precoces no Carioca e na Libertadores, o time também passou por maus bocados no Campeonato Brasileiro. Certeza mesmo é que 2013 precisa ser bem diferente. A gente, infelizmente, não está brigando por nada muito grande. Então, começa-se a pensar em 2013 já. Isso aí é natural. E a gente começa a conversar sim, para ver o elenco. Entra a gente, a gente também conversa. A gente quer que mantenha o elenco, claro. Precisa de reforço? Precisa. Como todos os clubes precisam também. Mas a gente quer manter, pelo menos deixar uma base muito forte. Para a gente comece muito bem o Carioca. E faça uma Copa do Brasil muito boa também. Pensando, creio eu, se tornando o principal objetivo de 2013. Com duas passagens pelo rubro negro, o que não falta, Renato, é história para contar. Com mais de 250 partidas, vestindo o manto sagrado, é até difícil escolher uma só para falar. Cara, aí, bom dia. Ah, Renato, faz uma forcinha aí, vai. Um jogo que me marcou. Poxa. Foi contra o Fluminense. Eu acho que eu passei um bom tempo sem fazer gol. E depois, no jogo contra o Fluminense, eu fiz um gol de falta de fora da área. Que ali eu até me emocionei bastante naquele momento. Foi um jogo histórico para mim, que ficou marcado. Ramon tem bem menos tempo de clube. Mas o lateral esquerdo já entendeu o que é a pressão de defender o Flá. E agora que o ano está quase no fim, ele já faz projetos para a próxima temporada. É um ano muito conturbado. E todos vocês sabem disso também. Então, é um ano que a gente tem que pesar os prós e os contas. Esquecer o que foi ruim e tirar a lição disso. E o que a gente fez de bom é a gente manter para a gente começar o ano que vem. Como eu falei, um ano muito forte. Eu tenho certeza que o Flamengo vem muito forte ano que vem. Se em 2012 a torcida do Flamengo ficou sem nenhum presente de aniversário, quem sabe em 2013 ela consiga bem mais do que apenas soprar velhinhas. Eu sempre quis o Esporte Interativo na minha TV. Por isso que eu já tenho há muito tempo. Agora eu quero o Esporte Interativo na sua TV. Eu já tenho e recomendo. Grite para o mundo inteiro. Eu quero o Esporte Interativo na minha TV. Ele quer! Ele e eu também! Esporte Interativo na minha TV! 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 Obrigado.